Salve! Vamos lá? Cravo Magá! Cravo Magá! Pô, superstição, eu sempre subo por aqui pela mata. Oxosse, né? Você sabe o que é Cravo Magá? Se você não sabe, eu vou chamar uma pessoa que sabe tudo de Cravo Magá, que já chegou aqui. Tudo bem? Tudo bem, maravilha. Daniel, jamais imaginaria isso, que você faz Cravo Magá dessa forma tão assídua e que entende. O que é Cravo Magá? Vai lá, explica pra gente. É uma defesa pessoal criada em Israel, assim, pelo Imi, né? Mestre Imi. Enfim, agora temos um grande representante aqui no Brasil, que é o COBE, que tá aqui há muito tempo. E difundiu Cravo Magá na América Latina, tem vários países aqui. É uma luta relativamente jovem, assim, no Brasil, tem acho que 20 anos, se não me engano, aqui no Brasil. Enfim, e eu pratico. E você pratica há quanto tempo, desculpa? Eu pratico até uns 4 anos, porque o Raul tava na barriga ainda, da Vanessa, e eu comecei a praticar antes dele nascer. A gente que depois tem filho, a gente mede o tempo, pela idade dos filhos. É verdade, é verdade. Bom, falar é fácil, quero ver você fazendo Cravo Magá. Pois é, vamos fazer uma projetação aí. E mostrando o que é mesmo pras pessoas, que tipo, quais são os golpes, assim, fala, golpes. E é um jeito também de deixar a cabeça leve, assim, você levando pro corpo e dando essa memória pro corpo, a cabeça também vai longe. E pra desenvolver uma coisa e aprender uma técnica, e é sempre muito bom, assim, eu gosto bem, assim. Tudo bem, gente? Vamos atrapalhar não, não quero nem pensar em atrapalhar vocês. Não, atrapalha não. Pode continuar logo, galera. Você é bem-vindo aqui. Eu tô falando com o Daniel aqui, objetivamente, você é um cara super da paz, tranquilão, é o que você passa e é. Mas eu sou mesmo, graças a Deus, detesto briga, fujo de briga, sai correndo. Mas por que você resolveu fazer o Cravo Magá, então? Porque não é uma coisa violenta, vai? Olha, sonoramente, sonoramente falando, o Caco Siocler, há muito tempo atrás, a gente tava fazendo uma peça junto, que ele falou assim, fui pra Israel e fiz um curso de defesa pessoal lá, chamado Cravo Magá. Eu falei, peraí, repete isso aí, Cravo Magá. Eu fiquei encantado por esse nome. Pelo nome? Pelo nome, é. Pela força desse nome que eu acho bacana. Você se apaixonou pelo nome, entendi. E aí eu fui, aí fiquei com os Cravo Magá na cabeça e tudo. Aí um dia eu tava passando por aqui, pelo Alto da Boa Vista, e vi a Academia de Cravo Magá. Eu falei, é hoje, entrei, parei meu carro ali, subi, encontrei meu querido Roseiro ali, meu professor. O mestre, seu professor. É, meu professor. E aí eu falei, ah, vou fazer e tal. E eu tô vendo que as pessoas, assim como no judô, enfim, usam faixa. É. A faixa, a cor da faixa. Primeiro você começa sem faixa, né, que é a branca, depois vem a amarela, depois laranja. Você já é verde. Eu cheguei na verde agora, acabei de pegar a faixa verde. Isso é bacana? É muito? Como é que é? É uma fase intermediária, assim, vamos dizer. Intermediária. Depois ainda tem azul, marrom, né, que ele tá na marrom agora. Marrom. E depois a preta. Depois da marrom já é a preta. Mas só na marrom ele vai ficar quatro anos, por exemplo. Demora um pouco mais e tudo. Enfim, né, cada um também tem o seu tempo aí, mas em média é mais ou menos isso. E será que você vai ficar com a verde quanto tempo? Possivelmente uns dois anos, um pouco, dois anos, não sei. Ele é todo calminho. Ele é todo mineirinho. Mineirinho, graças a Deus. Pois é, então já que estamos falando dessa luta, né, desse esporte e a gente quer conhecer um pouco mais, nós trouxemos aqui um mestre, seu mestre também, não é isso? Acho que da grande maioria das pessoas que fazem o Krav Maga e que gostam dessa luta. O Kobi Lichtenstein, tudo bem, Kobi? Olá, é um prazer falar e conhecer você e conhecer um pouco mais dessa luta. Eu não sei falar, é luta mesmo, tá certo? É uma luta? Não. Como é que eu falo isso? É uma técnica de defesa pessoal. A gente chama isso de uma técnica de defesa pessoal, não de uma luta. Não. De onde você é, Kobi? Bom, eu sou israelense, tá? Eu nasci em Israel e eu fui, teve o privilégio de ser aluno do Krav Maga e me dei de três anos de idade. Três anos? Sim. Você começou a fazer o Krav Maga com três anos? Com três anos. Comecei como brincadeira acompanhando meu pai, minha irmã e a família toda fez. De vez em quando eu trago Raul, Moisés... Então não tem coisa de idade para fazer o Krav Maga, ou tem? Não. O Krav Maga foi exatamente criado que qualquer pessoa, independente de idade, sexo, preparo físico ou dano assim, não fez nunca nenhum tipo de esporte, vai ter condições de enfrentar qualquer agressor na rua. O Krav Maga foi criado para as forças de defesa do Estado de Israel. E a verdade é que hoje ele está conhecido no mundo porque ele é mais implantado dentro das forças de segurança, a nível de polícia, as forças armadas. Exatamente, é. Mas a eficiência do Krav Maga, a resposta que ele dá para o mundo civil, ela não é menos importante, ela não é menos forte hoje que do mundo militar. Por que esse nome, o Krav Maga? Esse é indicador do origem. Se você vai traduzir, Krav é combate, Maga é contato, os dois juntos, dá para ser significado como combate de defesa. Bom, a gente está mostrando aqui esses golpes e toda a história do Krav Maga, mas quem está aí em casa não sai fazendo. Na verdade, você tem que fazer a aula, tem que aprender a técnica. Crianças, adolescentes, adultos que estão em casa vendo, não é assim. Viu aqui e vai fazer agora. Não, tem que ter um mestre, uma pessoa, você passa de faixa branca para a faixa amarela da amarela, para a laranja da laranja, para verde, para azul, para marrom e para preta. Quer dizer, então você viu que é um caminho longo. Tem que fazer a aula, tem que estar treinando isso, não é sair fazendo em casa que é proibido. Com certeza. É um exercício também, né? É um grande exercício, não é? Com certeza. Com certeza. Você tem uma aula que você chega para perder 800 calorias, 900 calorias. Quais são os benefícios para você? O que você sente de diferente? Olha, fisicamente é ótimo assim, né? Porque eu venho para cá e também para a cabeça que vem, só concentro nisso. Eu venho para cá, eu dedico meu treino, se vai durar uma hora ou duas horas, faço dois treinos às vezes, só dedico nisso e penso só nisso. É uma hora de treino, geralmente. É. E é um exercício físico para você também? Você se sente mais... Não, eu saio daqui, tomo banho todo mundo, estou limpo. Mas quais são os benefícios mesmo da técnica, na sua opinião? A gente divide as nossas aulas em vários pedaços. No primeiro pedaço, a gente tem o que a gente chama aquecimento, ok? Que você trabalha um pouco de alongamento, um pouco de força, um pouco de coordenação, um pouco de equilíbrio. Tudo isso, já com o tempo, se aprimou automaticamente. Eu ouvi falar que ele desenvolve o sexto sentido. O sexto sentido é a percepção do problema. A mulher tem isso maior, de forma mais latente do que o homem, eu acho. Acho que as mulheres têm isso, né? É verdade. Do Krav Maga, então acho que as mulheres mandariam muito bem. Mulheres, venham fazer Krav Maga. Na parte inicial do Krav Maga, as mulheres conseguem desenvolver muito, tecnicamente, muito mais rápido que os homens. Depois, na verdade, os homens, eles que passam para frente porque as mulheres têm certos bloqueios em certas situações. Medo. O medo da mulher. E ela é brava, olha. Ela é boa, né? Olha a coisa. Nossa, esse foi bem complexo, né? Para o seu trabalho de ator, quer dizer, ele falou que desenvolve o sexto sentido, desenvolve a parte física, emocional também, quer dizer, para o seu trabalho de ator é bacana? Não, então você fica realmente mais confiante, mais atento mesmo a tudo, né? Mais conservado? A gente tem uma nova postura, até de vida mesmo. A gente vive num mundo muito violento, então quando a gente puder minimizar isso, passar desapercebido na rua, está ótimo. É verdade. É verdade. É verdade. Vocês fizeram um trabalho de ator aqui, né? Claro, porque assim, também a velocidade desse chute também, por exemplo, esse chute regular, que a gente chama de chute regular, eu faço isso aqui, mas na verdade ele vai entrar com tudo, então a gente tem que dar uma segurada. Na aula aqui, nesse treino, vocês tem que segurar um pouco a... E a gente coloca a almofada também para vir com tudo e imaginar a situação, mas até para ter distância também, né? Espera aí, eu vou repetir esse bastão aqui de novo, só para dar essa cotovelada um pouco mais, porque na verdade quando ele entra aqui, eu parto para cima dele e aqui entra o meu cotovelo e daqui eu venho para a máscara dele, entendeu? E estou com o bastão aqui, sempre próximo de mim. Entendi. Porque eu me afasto. É tudo muito cheio de detalhes, são detalhes, né? Sim, tudo montado de pequenos detalhes, que a gente trabalha, treina detalhe, mais detalhe, mais detalhe e monta a história. Sim, eu vi que ele prendeu aqui o bastão, aí leva a mão, então é todo um detalhe. E também tem improvisação, porque pode, por exemplo, esse do bastão, por exemplo, agora. Eu entrei aqui assim, fiz aqui. Quando eu fui puxar para cá, ele caiu um pouco fora do meu domínio, mas também é isso aí. É improviso também. E já sai fora. Tem o detalhe, tem a técnica, mas tem o improviso na hora. Eu tenho que dar para vocês instrumentos que você usa dia a dia. Se alguma coisa não deu exatamente como que foi planejado, você já tem uma resposta a como é que você trata isso. Por exemplo, eu, aquela que vai se empolgar, eu, estou andando com a minha bolsa, tem uma bolsa, por favor? Uma bolsa. É, estou andando com a minha bolsa e acontece de um safadinho, safadinho, quer pegar a minha bolsa. Agora, Roseira, me conta, como é que eu posso evitar do safadinho arrancar a minha bolsa? Olha, Angélica, isso é muito simples. Eu vou sair, primeiro eu vou gritar. Isso já é uma coisa que... A pessoa que vai passar para levar a sua bolsa, obviamente ela vir da direção que você vai lá. É, pode sair, né? Então eu vou passar por aqui e vou passar a bolsa para cá. Você vai ter um salto. É, você já está esperta, né? Primeira coisa que você vai fazer é colocar a sua mão no braço da bolsa no outro ombro. Segura aqui, segura aqui. Travar o meu movimento. Tá. Então eu vim para cá, a bolsa já vai ficar presa em você. Certo? Agora, essa perna que está mais próxima de mim... Pisa nos olhos dele. Pisa. Aqui? De lado. Assim? Isso. Aqui simplesmente... Você já deixou o cara e já perdeu as forças, né? Praticamente aqui você já acabou com a gração. Olha, seu joelho parece estar mole, né? Se você quiser demonstrar com o Daniel, mas eu acho real... Ela tem o medo de quebrar o joelho. Eu não tenho essa técnica toda, né? Vamos de novo. Levanta a perna mais alto, ela desce sozinha no joelho dele. Tá. Primeira coisa é travou a bolsa, a segunda é sementar. Tente. Primeira coisa, travou a bolsa, a segunda é sementar. Gostei. E aí dá uma bolsada. Aí eu saio gritando e batendo. Aí eu posso bater até... Não, não pode. Não pode. Aí você vira de alguém que defendeu para um agressor, né? Porém... Mas é que eu tenho essa cara de anjo, mas eu sou uma pessoa muito brava. Tô brincando. Tô brincando. Qual que é a filosofia do Krav Maga? Qual é a grande filosofia? Resolver qualquer situação o máximo rápido possível com a máxima segurança. A gente baseia o Krav Maga em três pontos. O exercício tem que ser simples, tem que ser rápido, tem que ser objetivo. Simples que qualquer um com muito pouco tempo... Você viu? Não tem nada aqui. E com muito pouco tempo você aprende. Aham. Rápido, movimentos mais curtos possíveis. Não fazer movimentos geográficos e para cá, para lá. E o objetivo, a gente sempre trabalha atingindo os pontos mais sensíveis no corpo do agressor. Com isso a gente elimina a necessidade do uso da força bruta. Você falou uma coisa para mim interessante. Você vai passar de agredida para agressor. Então a ideia não é você sair agredindo ninguém. A ideia é você se defender mesmo. Exatamente. Esse é o nosso pensamento. Ok? Todas as nossas aulas estão todas as simulações de situações. Alguém agride você, como é que você reage? Alguém ataca você com uma faca, como é que você reage? Alguém vai agarrando você, como é que você... Alguém puxa você, olhou o cabelo. Você sempre sai de posição de alguém que defende. Entendi. E a gente termina no momento que você não apresenta mais perigo para mim. Olha, eu adorei saber, conhecer um pouco mais e poder mostrar para o público um pouco mais dessa técnica de defesa pessoal que eu comecei chamando de luta. Aprendi já que não é. E você provavelmente aprendeu também. E ao mesmo tempo se exercitar, porque é um grande exercício, né Daniel? Certeza. É isso aí. Parabéns! Obrigada por ter apresentado isso para a gente. Que maravilha. O prazer foi meu. Chega para cá e daqui a pouquinho tem mais.